E aí, como é que tá aí, parceiro? Qual que é o seu nome? Beleza, meu nome é Rafael. E aí, Rafael? Sou o Rafael também. Prazer te conhecer aí, velho. Bem-vindo à Taft. Valeu. E aí, preparado para saltar do avião? Pronto. Pronto? Prontasso. Emocionado? Tá nervoso? Um pouquinho. Deixa eu ver sua mão. Ô, mano, você tá tremendo, hein? É, tá nervoso, hein? Tô legalzão. Não, preocupa não. Tô contigo nessa aí, nós vamos deslar bem, viu? É, nossa. Bem divertido o salto. Por que você veio hoje aí? Buscar uma adrenalina diferente. É? Massa, massa. Se prepara pra que essa adrenalina é diferente mesmo, viu? Valeu. Massa. Você quer mandar uma mensagem aí pra família, amigos? É nóis. Vocês vão acompanhar aí no vídeo. Adrenalina. E é isso aí. Uhul. Saudade. É isso aí. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Boa, boa. Tchau, rapa. Aleu. Boa demais. Bom demais, uma adrenalina única. Valeu a experiência. Tchau? É? É, barato, mano. Que aprecião. Parabéns aí. Meu bem, no Céus. É, nossa. Now, você sabe quem que os passarinhos cantam, né? Skydive taft! Muito moção! See you guys in the sky!